Bom pessoal, hoje a gente vai passar a receita aqui do adesivo termocondutor, que é aquele adesivo que é colado nos dissipadores nos circuitos integrados das placas MPEG. A gente pode estar ajudando a fixar o dissipador sem o uso de parafuso e porcas e furação e tudo mais. Então a gente vai tentar fazer esse adesivo. Já fiz alguma experiência aqui com o Arodis de 10 minutos. Os melhores detalhes que tem com óxido, tá? O óxido de alumínio ou o óxido de cobre, a pasta de cobre, tá? Mas com a pasta térmica também dá um ótimo resultado também, tá? Eu tenho um exemplo aqui, já passa de 24 horas. O transformador pesando mais ou menos umas 300 a 400 gramas. Onde foi fixado um transistor, tá? Em volta dele, onde ficou uma cola mais grossa, onde demora a cura, nota-se que o adesivo solta um pouco, mas o transistor em si não. Vou fazer um teste aqui segurando o transistor. Vocês podem ver que o transformador está sendo levantado pelo transistor, ou seja, a cola está segurando todo mundo aqui. E não só. Então, o clio é que para tirar isso daqui vai ter que ser na base da marreta. Aqui foi utilizada uma porção um por um, ou seja, uma porção de araldite misturada com uma porção de pasta de cobre. Ao todo deve ter dado mais ou menos uma 0,2 gramas. Muito pouco mesmo. Ou seja, um pouquinho só já dá para fazer muita coisa. O ideal da mistura é utilizar a balança. Onde você vai misturar. No caso da pasta térmica, seria dois por um, ou seja, uma mistura de araldite com duas medidas de pasta térmica, tá? Eu vou estar misturando aqui. Para vocês terem uma ideia da quantidade, que é bem pouquinha mesmo e rende bastante. Então eu vou ter que estar fazendo a quantidade certa para não estar perdendo o adesivo aí, tá? A pasta de cobre, ela é a melhor condutora, tá? Que é a pasta térmica. O cheiro é um pouco mais forte também, ruim. Até a gente ficar num ambiente com o cheiro do cobre. Então, ou seja, vai ficar mais ou menos um creme na pasta térmica com o araldite 10 minutos. Não vou misturar muito não. Porque pelos testes que eu fiz homogenizou todo mundo já é suficiente para segurar. Eu vou fazer um teste no mesmo transformador. Então, a gente vai estar passando a pasta com a cola. Não sei se dá para ver no vídeo, mas a pasta térmica, ela não... Ela é meio chatinha de estar misturando com a cola. Já a pasta de cobre, não. Já mistura um pouquinho melhor. E é mais ou menos uma coisa como óleo na água. A gente vai estar fazendo esse teste aqui para a gente ver se vai segurar ou não. Vou pressionar a peça aqui. Mais ou menos aqui uns 10 minutos e a gente volta. Ok?